A principal prioridade para os próximos anos é aumentar a competitividade da economia e a sua capacidade de crescer mais e melhor. Para termos esses objetivos alcançados, precisamos enfrentar a agenda das reformas. Isso passa pelo aperfeiçoamento do sistema tributário, a modernização das relações do trabalho e aperfeiçoamentos mais pontuais na área de infraestrutura, de forma que possamos atrair o capital privado para o setor.